Oooooooooooo! 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 Oooooooo! Oooooooo! Oooooooooooo! Cara, fala a verdade. Você tá conseguindo dormir? Eu não tô conseguindo dormir. Eu tô nervosa. Eu tô precisando de calmante. Então acho que tá todo mundo assim, né? Vai ser... Um jogo tenso. Isso, isso, isso bem. Gente, olha... Já entendi. É o elefante que está em cima da árvore, não é isso? Elefante é proprietário. Não é nem mais inquilino da árvore, não. Ele é proprietário. Comprou a árvore, né? Meu amigo Vini veio lá de Brasília só pra ver o jogo. Bora lá, né? Bora lá. Estou confiante, estou confiante. Hoje, 2x0 o Botafogo e vamos fazer uma festa bonita demais aqui hoje. Olha as bandeiras, que lindo. O Botafogo, no coração, no engenrão eu vou torcer e te der mais de uma vez vencer. Hoje, 2x0 o Botafogo, o banho doce é o campeão de amor. Tirão, fogão, tirão, fogão, tirão, fogão. O Botafogo, o botafogo, o botafogo. O botafogo, o botafogo, o botafogo. Não se compara, quando você joga não importa nada. É diferente, esse sentimento é doido. O botafogo, o botafogo, o botafogo. meu Deus do céu vamos lá para a cobrança de falta ai 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 meu Deus do céu quase de novo vamos Júlio! vamos! vamos! chuta agora Ai caraca, não! Não, 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 não! E aí, Johnnick, Michael, Fibonzinho, Nos filhos. Tampo, tampo, tampo! Pessoas, tampo, tampo! Tampo, tampo! 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 Tampo que pode sair! Tampo! Corre, Corre! Corre, Corre! Corre, Corre! Vai salto! Corre, vai salto minha boca! Sai, 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 minha boca adalah! Aquele caminho acabar! Tchau, tchau. 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 Tchau.